Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e é isso que você viu mesmo, meu querido, é isso que você viu na capa aí, cara. Essa história, eu já digo a você, fica até o final do vídeo pra entender, porque é uma história que ela é muito engraçada e ao mesmo tempo mostra como ela também é perigosa, que às vezes até um cara com muita experiência, com muita moral, pode cair numa fake news, que às vezes é uma brincadeira, mas às vezes uma brincadeira pode se tornar uma fake news. Nesse caso, é engraçado, mas pode se tornar um problema sério. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, o que é que aconteceu, vou explicar tudo pra você. Só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, irmão. Essa história acabou de sair, já tô trazendo informações pra vocês. Então pra não perder nada, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral que você não vai se arrepender. E outra coisa, quer nunca mais pagar energia? Você pode fazer isso com a Solar 2.0. Cara, você que tá vendo esse vídeo, você pode ter essa possibilidade, essa tecnologia de ponta com a Solar 2.0. Dá uma olhada nesse comercial e já lembrando, o link tá na descrição. Você clica e aí automaticamente você já cai no WhatsApp da Solar 2.0. Dá uma olhada aí. Fala meu amigo, já imaginou você economizar até mil reais em energia elétrica? Isso não é realidade e você pode conseguir isso investindo em energia solar com a Solar 2.0. Tecnologia de ponta e uma equipe de primeira linha que vai te dar todo o suporte possível. Então não perde tempo, cara. Clica no link da descrição desse vídeo e fala com a nossa equipe de atendimento e o nosso WhatsApp. Vem você também e faça parte dos mais de 200 clientes que já estão conosco. Economia de verdade é com a Solar 2.0. Vamos lá, meu querido, sem perder muito tempo, cara. O que é que aconteceu, tá? Se você não conhece, existe um programa, acho que todo mundo conhece, Jogo Aberto aqui em Pernambuco, que é apresentado pelo meu parceirão Carlos Eduardo, que é narrador, jornalista, comentarista, repórter, apresentador do programa Jogo Aberto da TV Tribuna. E nesse programa ele estava falando sobre a escalação do esporte, a possível escalação que o esporte vai utilizar hoje para pegar o Vila Nova lá em Goiás. Só que quando acabou, cara, quando acabou essa apresentação, automaticamente o Carlos Eduardo soltou uma informação que... Cara, faz o seguinte, dá uma olhada aí que eu vou explicar. Meio campo, Ronaldo Henrique. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assisti ontem um trecho de uma entrevista de Tony Cross, que já foi considerado aí entre os três melhores jogadores do mundo. Tony Cross, alemão, titularíssimo do meio campo da Alemanha, estrela de Copa do Mundo e tal. E aí, isso foi num podcast, eu vou tentar resgatar isso aqui para trazer no Jogo Aberto e vocês assistirem. Aí, a pessoa que está entrevistando o Tony Cross pergunta para ele, fale de um atleta que lhe chama a atenção. O Tony Cross, eu não estou falando de qualquer Zé Mané, não. Qual é um jogador, isso lá, né, lá no futebol europeu, qual é um jogador que chama a sua atenção, que você destaca? Aí ele parou, deu uma olhadinha para cima e disse, eu vou falar um jogador que muito provavelmente vocês não vão conhecer. Ele estava dando entrevista para a TV inglesa, para podcast lá da Europa. Vou falar de um jogador que eu acho que vocês não devem conhecer. Ronaldo Henrique, que joga no Esporte Clube do Recife, lá do Brasil. Atualmente está na segunda divisão. Tony Cross. E aí começou a falar das qualidades do Ronaldo. Passe preciso, inversão de jogada na medida, exime o cobrador de pênaltis. Meu irmão, quando eu assisti, eu me arrepiei todo, velho. Eu disse, eu não acredito nisso não, bicho. O cara destacou o Ronaldo aqui na Série B do futebol brasileiro. Um dos melhores do mundo. Já foi, né, agora tudo bem, o cara já está com a idade. Tony Cross. Então, Ronaldo, é daí para cima, meu irmão. Se inspira nessa... Que coisa, bicho. Imagina o orgulho de Ronaldo, hein. Tony Cross lembrou dele. Será que chegou dele? Pois é. Boa pergunta de Doleta aqui. Mas ele deve saber já, não é possível. O cara tinha quem para falar, né? No futebol, Ibrahimovic. É 33, é? É, Renan? Está novo ainda, né, Tony Cross? É, não sei que era mais. Então, vê bem. Ele tinha Haaland para falar, ele tinha Pogba, ele tinha Mbappé, ele tinha Neymar, sei lá. Ronaldo Henrique. Titulado meio campo do esporte, que vai com Fábio Matheus e Alain Ruiz. Pois bem, meu querido. Você viu aí o que o Carlinhos, ele falou, né? Ele falou que ele viu um vídeo, num podcast, numa apresentação, onde o Tony Cross, que é um dos maiores volantes da história do futebol, da história do Real Madrid, como ele mesmo falou, ficou entre os três melhores jogadores do mundo, teve um ano, não lembro qual foi o ano. Mas o Tony Cross, ele elogiou o Ronaldo Henrique. Cara, quando a gente vê aquilo ali, a gente pensa, pô, será que aquilo ali procede? Agora, meu querido, dá uma olhada no vídeo que o meu amigo Carlinhos está falando. Dá uma olhada aí. Onde vai? Eu me escolhi para o nosso Trio de Madrid, o que os grandes anos também foi com a minha parte, Casemiro e Luka Modric. Nós tivemos um grande sucesso, foi muito divertido, eu acho que nós também fizemos um Trio, que tudo tem um pouco vereintes. A agressividade, o futebol, o vete, o atingir, o atingir, o Cristiano Ronaldo está aqui, ele não precisa nem explicar muito, ele tem mais jogadores em sua carreira, ele diz tudo sobre os grandes anos com ele. Colocaram uma legenda ali, brincando, falando que o Toni Kroos estava falando do Ronaldo Henrique, mas não era. Inclusive, você pode até pegar o vídeo e você volta, se você quiser voltar, você vai ver que se ele vai pronunciar Ronaldo Henrique, ele não pronuncia Ronaldo Henrique em uma outra língua. Ronaldo Henrique é Ronaldo Henrique em qualquer lugar do mundo. Então, assim, ele fala ali uma outra coisa nada a ver e o pessoal colocou a legenda, falando ali como se ele estivesse falando do Ronaldo Henrique, mas ele não estava. Então, assim, essa história, tá? Claro, o Carlinhos caiu numa fake que eu acho que nem foi criado para ser uma fake, foi criado para ser uma piada mesmo. Acabou que o Carlinhos caiu nessa parada e que qualquer um pode cair. E detalhe, tá, cara? Aí mostra também como a internet é perigosa. Porque da mesma forma que a gente cai numa brincadeira, que é uma brincadeira isso, esse vídeo, e acabou agora viralizando, né? Pode ser algo sério, pode ser algo sério. Então, assim, é muito importante que a gente, sei lá, você vai fazer um vídeo brincando, coloca lá, é meme, coloca alguma coisa, porque, assim, pode se tornar uma coisa mais séria, mais complicada. Mas essa é a história aí do Toni Kroos que elogiou o Ronaldo Henrique no Mundo da Lua, né? Mas eu quero ver a tua opinião. Fala para mim, cara. Você cairia nessa história aí? Você viu esse vídeo aqui depois? Você caiu nessa história aí, que até o meu amigo Carlinhos caiu? Deixa aqui nos comentários. E, cara, será que... Ronaldo, se você estiver vendo esse vídeo aí, cara, dá uma moral aí, dá uma curtida aí, porque foi engraçado, no mínimo foi engraçado, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.